Salve, salve, galera! Eu vou aqui entrar no FF assim Gostosinho, gostosinho Gostosinho O FF é gostosinho Porque eu tô tapado de qualidade E aí Eu tô gravando um vídeo Só tem dois inscritos, dois amigos Pai, muito obrigado, amor Agora, como ministra a tua palavra Eu declaro que toda pessoa que orou comigo Seja o que for a hernia O Deus, o caroço, o tumor O Deus, o câncer, o que for Está curada agora Em nome de Jesus Amém O que você não podia fazer agora? Mexe com o pescoço, mexe com a mão Você não podia mexer Seja o que for a hernia Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Não lê me beautiful ama a Doraisu lá. Tchau, 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 tchau. Mole, mole, mole e mole, mole e mole. Achei o rap! E para a segunda terapia de transporte tem o ato, Música Eu fiquei bom, foi no pé Quem que você tinha no pé que saiu agora? Quem ficou bom do pé, levanta a boi Uma pessoa, duas E mais três pessoas Quatro, cinco, seis Aqui, seis, aqui do lado de cá Sete pessoas Oito pessoas Nove, nove, dez Música 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 Sobe, sobe, clara Música 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 Então gente, continuando aqui Hoje é todo uma noite Você tem que fazer Música 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 Eu faço aqui também Música E agora Nós vamos para a montagem O topo em cimento Na No blade Eu vou fazer Uma que eu adoro Montagem Agora é a hora de experimentar, né? Vamos lá? Vocês estão comigo? Aprendeu? Então para tudo e vai cozinhar agora! Opa, gato, você continua me dando curta distância. Você vem daqui e eu culei na hora que você começou. Opa, gato, gato! 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 Opa, gato, gato!